Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, mano, os Alunos Bomber aqui com vocês. Puta, que vontade que eu tava de falar isso. Meu céu, estamos aqui reunidos no plantão do Meia Lua, rapaz, nessa terça-feira à noite, porque nós temos uma notícia bombástica pra vocês. Finalmente temos a data oficial do trailer do Mortal Kombat, o filme que vai acontecer. É, nesta semana, a gente vai mostrar pra vocês aqui alguns tweets aqui do Todd Garner, que voltou o seu perfil oficial agora, entendeu? Confirmado. E uma arte espetacular mostrando o Sub-Zero por inteiro. Na verdade, é metade do Sub-Zero, mas a gente pode ver a máscara dele ali também. É só espelhar, é só espelhar. É, é só espelhar, exatamente. Mas antes de continuar, você já sabe, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, acesse o nosso site, caminholou.net, a nossa plataforma hoje de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. Então vamos lá, antes que eu não tô me aguentando, deixa eu trocar a nossa telinha maravilhosa aqui pra essa galera ver com a gente, ó. Seguinte, nós vamos mostrar pra vocês primeiro o perfil do Todd Garner, que agora está de volta. É o perfil oficial, verificado aqui, entendeu? A gente pode ver, inclusive, que o Greg Russo tá seguindo ele aqui, Ludlin, entre outros também, o próprio Dynasty também, ó, tá seguindo ele aqui agora. Esse agora é o perfil oficial, não tem mais dúvidas sobre isso, entendeu? E aí, Alanis, um pouco mais abaixo aqui, ó, a gente pode ver, esse aqui eu vou deixar por último. A gente pode ver, ó, que o Todd Garner tá dizendo aqui, ó, trailer dia 18 do 2, ou seja, dia 18 de fevereiro. Quatro minutos dando esse vídeo, até gaguejei aqui. Até gaguejei, exatamente, cara, é muita empolgação, muito hype. A gente tem o perfil oficial do filme do Mortal Kombat aqui, verificado também e tal, colocando aqui, ó, Joe Taslin é Sub-Zero, Mortal Kombat Movie, trailer quinta-feira. Aí o Todd Garner comenta, essa vai ser uma boa semana. Daí, Alanis, nós temos essa arte, este gif agora vendo totalmente a máscara do nosso querido Sub-Zero ali, cara, e eles mostrando a espada formada na mão dele, né? A espada de gelo que a gente vê no teaserzinho que ele forma ali, né? Fazendo aquela referência ao Mortal Kombat 10. E olha só essa máscara, mano, me lembrou muito, cara, a do Mortal Kombat 9, 10 ali, mais ou menos, uma inspiração das duas, talvez, sabe? Sim, sim, o que dá pra perceber. Uma proteção que tem um design muito próximo daquilo que a gente já conhece como clássico do Sub-Zero, mas eles deram um trabalho ali, um negócio, sabe? É todo trabalho de armadura asiática, assim, sabe? Essas de guerreiro que a gente vê em filme, essas paradas assim, sabe? Eles deram uma trabalhada ali, colocaram uns detalhes e tal, ficou um negócio muito bonito, cara. E aqui a gente pode ver também, né, Alanis? Não só a máscara a gente consegue ver aqui, mas vocês lembram que naquelas imagens lá, a gente via só as costas do Sub-Zero, naquela imagem que ele levanta as mãos assim, vai congelando o lugar. Aqui a gente já tem um vislumbre da parte da frente da armadura dele ali, ó, que é aquele plate, aquele plate armor que ele tende defendendo ali e tudo mais. A ombreira ali a gente pode ver um pouco melhor. Dá pra notar que ele tem um pouco de azul, sim, na roupa dele, entendeu? A gente discutiu isso em alguns vídeos aí. E o design dele, cara, ele parece mais estar usando uma armadura mesmo do que uma roupa de ninja. É, isso daí acaba fortalecendo a questão da máscara, né, que ele tá usando e tal. Ele tá com um traje de general. É o traje de alguém de comando, né, se você dá uma pesquisada aí na questão das roupas dos generais, de exércitos chinês na época, com as antigas aí, você vai perceber que assemelha muito, né, porque são os trajes mais trabalhados, mais rebuscados ali. Então é o traje de alguém que tá no comando. Então tá muito bonito. Não dá pra ver muito, né, mas o que dá pra ver agrada, sabe? Eu gostei bastante do que eu tô vendo aí. A questão dessa armadura pro Sub-Zero, eu gostei. Porque o Sub-Zero, ele é um Linkway, ele não é um ninja. Sim, exatamente, cara. Ele fala, inclusive ele fala isso, você sabe muito bem no modo história lá, né, vocês estão ligados. E é legal notar, Alanios, que a espada dele aqui, ó, ela não é uma espada totalmente reta. Olha só essas, como é que chama isso aqui mesmo? Esqueci, fugiu. Ela tem essas bordas aqui, que a gente conhece de uma espada comum. Fugiu o nome aqui agora, vocês coloquem aí embaixo nos comentários, porque realmente eu não lembro, porque é empolgação demais. Mas, é isso, cara. A gente tem aqui um vislumbre do Sub-Zero, como é que vai ser o costume dele dentro do filme, entendeu? A roupa dele ali, a caracterização. E isso só me deixa mais curioso ainda pra eu poder ver como vai ficar o Scorpion. Porque, pelo jeito, mano, eles vão dar uma atenção muito especial, principalmente esses dois ninjas, cara. Se o Sub-Zero tá foda desse jeito, que eu achei muito foda, velho. Eu não sei vocês aí, vocês vão comentar aqui embaixo. Imagina o Scorpion, que delícia. Eu tenho muito a sensação de que vai ser um filme, tipo, de Sub-Zero indo atrás dos caras e o Scorpion aparece pra atrapalhar. E aí, os caras fogem. E aí, depois vem de novo, sabe? Eu acho que o Sub-Zero vai ter uma participação pontual no filme, assim. Tipo, ele vai aparecer em vários momentos do filme. É, aonde o Sub-Zero estiver. Então, eu não acho que vai ser um negócio, tipo, o Sub-Zero é no começo e depois nunca mais. Não acho que vai ser por aí, não. E eu tô bem curioso também pra ver o que eles vão trazer. porque eu suspeito que a vestimenta do Scorpion seja algo mais parecido realmente com o Ninja ali, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Exatamente, cara. Então, galera, fiquem ligados aí. Quinta-feira tem trailer. Vai ter nosso react aqui no canal e muitos outros vídeos também pra poder falar um pouco mais sobre esse trailer e tudo mais, o que a gente achou. E teorias também que a gente deve trazer aqui pra vocês, galera. Então, quinta-feira é nóis, mano. Quinta-feira é nóis. Fiquem ligados aqui no canal. Finalmente. Entendeu? Hype, hype, hype aí. Eu quero ver todo mundo comentando aqui embaixo o que vocês acharam aí da roupa do Sub-Zero. O que vocês esperam desse trailer. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você deu as molhadas, roupa esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos. E aí